Uma loja física ou um e-commerce, uma loja virtual, você precisa proteger na classe direcionada a prestação de serviço, ou seja, onde se protege a comercialização de forma geral. Quando no produto ele dá o direito de você usar a marca no produto em si, para comércio, que é a classe T35, ele vai te dar o direito de usar a marca na frente da tua loja, no site, no e-commerce, em marketing, em propaganda, em publicidade, entre outras áreas aí que possam estar alinhadas com o que você trabalha. Se você tem uma clínica médica, por exemplo, um salão de estética, você vai proteger dentro da área relacionada à prestação de serviços de saúde, beleza e bem-estar. Você acabou de ver aí um vídeo do minuto registro da marca. Eu quero ajudar você a aprofundar mais o teu conhecimento sobre a marca do teu negócio e entender se essa marca, ela é viável ou não. Não importa se você está procurando uma marca para representar o teu negócio ou você já usa essa marca. Definitivamente, você tem um caminho para você entender melhor isso e saber como que está a situação da marca do teu negócio, tá? Eu preparei uma aula onde eu abordo e onde eu ensino como você fazer análise de uma forma mais descomplicada da tua marca. Essa aula é um resumo aí do meu treinamento que eu tenho e eu estou liberando para você gratuitamente. Para ter acesso a essa aula, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo um link. Basta você clicar nesse link e ter acesso à aula. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!